É gente, infelizmente eu comecei o dia com óbito, né, e infelizmente outro pra encerrar o dia. O rapaz veio, bateu aqui no portão, eu sei que ele veio cair. Isso aqui foi do acidente, né? Foi, não caiu nada. Aqui foi do acidente, aí ele veio aqui, enfim, ó, o sangue, ficou bem aqui, ó. O acidente ocorreu no município de Meitzilândia, sudoeste do Pará. Um homem identificado como Alex estava conduzindo uma motocicleta com a filha como passageira, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra o muro de uma residência no bairro Vila Nova, na rua Marcos Freire, por volta de meia-noite 15. De acordo com informações de testemunhas, Alex ainda foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos na cabeça e morreu ainda na unidade. Já a filha teve o braço direito fraturado e precisou de atendimento médico. A polícia investiga as causas do acidente. Enquanto isso, a família e amigos de Alex estão em luto pela perda repentina. O ocorrido gerou grande comoção na cidade.